Música 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 Perdi o tempo atrás de você Um sentimento que só me fez sofrer Me atender com as estrelas Fazer lembrar de tudo que eu passei Só por te amar Me vai anunciar por te escurecer Sou o cilhão, já não é mais eu E eu não queria tanto sobre te encontrar Se transformou em dor e só me deixou Que é tanto que eu sei Tá girando a minha mente Me fazer sorrir A tua ausência vai te sorrir Este rato sabe te olhar Preciso tanto te dizer Que sem você não dá E eu não vou te mostrar E o prazer de novo não dá E os sonhos já restar E este sentimento Por você Por volta pra mim vou te buscar E pra sempre vou te amar Que sem você não dá E você não dá E você não dá Andou pra esse carro Andou pra esse carro